Bom dia Contrabaixo, eu estou com o Júnior Silva lá de Salvador. Júnior, obrigado. É o Bom Dia, né? Expandindo. Roda a vinheta lá comigo, Júnior. Roda a vinheta. Bom dia Contrabaixo, e aí Júnior, tudo bem, irmão? Jóia. Como é que está Salvador, cara? Bem demais, quente. Tem muitos amigos lá, o Frank Negrão, o João Morcovo, um monte de gente. Arthur Zinha Guiara. Arthur Zinha Guiara, está aqui em São Paulo ainda? Não, não está em Salvador. Você está falando, é legal, né? Tem o Jeizan, né? Jeizan. Tem um monte de gente, só eu esqueci algum, um abraço para todos. Como é que é a sua história no Contrabaixo, irmãozinho? Cara, na verdade, eu comecei com bateria. É difícil, é um pouco raro a gente encontrar um instrumentista que comece diretamente com o Contrabaixo. É, comecei com a lita. Já com pastórios com bateria. Todos começam com alguma coisa, violão, algum instrumento. E toquei em uma banda do curso do pessoal da escola que eu frequentava, estudava. E lá eu senti a necessidade de um baixista. Não estava um baixista. E eu fui quebrar o galho. Aí, nesse quebrar o galho aí, me apaixonei com o instrumento até hoje. Ai, que legal. E você é autodidato ou você estudou bom? Autodidato. O violão, porque eu estudei o violão clássico durante três anos, né? Aprender a ler partitura. Mas, não fiz faculdade. Sempre estudei em casa mesmo. Estudei os videólogos. Você nunca teve nada. Obrigado. A Turmaia. A Turmaia que... O que eu ia conseguir, no que na época... A Turmaia se foi, né? É. Uma perda grande nós tivemos aí. Mas, me diga uma coisa aí. Você foi estudando sozinho, que, por um, não tinha um... Quanto ano você tem? Ficou com 36. Então, acho que uns 15 anos atrás, não estava tão globalizado, né? Não. Como é que você conseguiu os materiais para estudar? Pois é, tem um baterista, amigo meu, de Feira de Santana. Sim. E, mandei até, vou mandar um abraço para ele. Foi um cara que me ajudou nessa jornada. Deu os materiais. Conseguia os materiais. Conseguia para ele e lembrar ele de mim. Aí, ó, consegui isso aqui do Tony Walsh, da Júnior. Então, é, e esse material aqui, aí me deu uma fita VHS. É, Slap Mania. Ou foi a Super Slap. É, sei. Então, assim, VHS. E aí, eu comecei a estudar aqueles exercícios ali. E, parti, comecei a ouvir música instrumental, jazz, né? Coutrena, Charlie Parker, Chate Baker, essa galera aí. Que legal. Estudamos aos poucos aí. Então, o Júnior é autodidata, rapaziada. Esse caminho é muito difícil. Mas, né, tem muita gente que é autodidata. Júnior, me diga uma coisa. Como é que você passou, desde essa fase que você estava estudando, aprendendo para ser um músico profissional? E hoje, tu é músico profissional, né? Isso. Um colega meu me convidou para tocar... Foi a primeira banda, assim, que eu fui tocar, para acompanhar uma cantora, um artista, de lá da Bahia. E ali foi onde começou a aparecer os contatos. A gente ia tocar, dividia palco com outros artistas. E aí, ia conhecendo o pessoal e começou a aparecer os convites, né? E depois da vinda, da chegada da internet aí, aí foi que a coisa começou a melhorar. Porque veio aquela questão de, ah, vou montar um canal, as gravações que eu fizer, eu vou começar a postar lá os vídeos lá. e deixar o contato. E graças a Deus, faço muita gravação, muitas gravações online. O pessoal manda o projeto. O pessoal, o outro projeto, você grava e manda de volta. Grava e manda de volta. É, esse é um caminho que está rolando, né? Muito tempo já. É. E show com algum cantor, você fez alguma coisa? Fiz, eu acompanhei a cantora Diana. Diana, aonde que é essa? Foi mulher do Rio, da Carioca. É, cantava o meu, amado. As músicas antigas. Ela foi mulher de Odair José. Sim. Acompanhei ela, um tempo, uns três anos. Aí, voltei para a Bahia e comecei a tocar com bandas de foló, acompanhadoras de foló. Que é o Monsling. Do Nordeste. É gostoso. Monsling. Pô, que legal. Estamos aqui com o Junior, hein? Junior, uma pergunta para você. Quais são os baixistas que você admira, que você acha legal, a tua preferência? Bem, tem vários. Eu vejo o instrumentista como o próprio instrumento, né? Sim. Cada um tem uma proposta de som, e vai, assim, você pode agradar a um, pode não me agradar, e tal. Mas tu não tem preconceito, né? Eu vou até falar aqui, um baixista que eu gosto, que eu vejo tocando, o Bimba, que toca com a harmonia do samba, é um músico excelente. Tá tocando ali o pagode baiano ali, mas é um excelente músico, eu não tenho preconceito. Então, Celso, ó, você, o Arthur Maia, o Nico Assunção, posso deixar de falar do Nico Assunção, porque... Os dois estão lá no andar de cima, olha, quero ficar aqui por enquanto, hein? O Ney Conceição, eu curto muito o trabalho dele. Tem outro baixista, amigo meu, que não é conhecido também, o Jorge, que foi um cara também que me apoiou. Eu aprendi muita coisa com ele, teve a paciência, eu carregava o baixo dele. Na verdade, ele ia ensaiar com uma banda, eu ia carregando o baixo dele pra aprender as coisas. Esse é o caminho bonito, né? Foi muito gratificante, eu admiro muito ele tocando, né? O Jorge Ventinho, lá da minha bairra, eu passo aí. Pois aí, e americano? Victor Luther, eu gosto do trabalho dele, faz um trabalho solo, o Marcos Miller. Enfim, uma série de músicas, de baixista, mas assim, na escala aqui dos que eu parei pra estudar mesmo, eu parava assim pra ouvir os temas e tocar, tentar tocar as músicas. Foi você, o Arthur e o Ney Conceição. Ah, que legal. Pô, que legal, estamos aqui com o Júnior, hein, gente? Júnior, o objetivo do Bom Dia, Bom Trabalho com Vida é você passar um exercício pra quem tá do outro lado da telinha e não tem condições de conhecer você, então ele vai passar a conhecer você. Olá, pessoal da telinha. Bom, pessoal, eu vou passar um exercício aqui, que está dentro de um exercício da esletopania aí, um dos exercícios lá, que eu achei interessante, que é uma técnica de esleto com abafado, né? Porque a gente pensando no bumbo e na caixa, muita gente quer pegar a velocidade no polegar e tenta fazer o exercício de forma errada, a frase de forma errada, né? Então, ele funciona da seguinte forma, você abafa com a mão direita, oitavando aqui, e bate, puxa, bate, puxa. E a onda fica legal quando você começa a pegar a velocidade, que você vai aumentando a velocidade. Entendeu? Já muda, então eu acho interessante pra caramba, porque tinha um exercício do... que eu acho que era, deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui. Né? Eu não vi aqui. Dá uma parada assim, né? Eu lembro que tinha... Então, eu acho legal isso aqui, é só praticar devagar, não precisa fazer correndo, que vem natural a velocidade, sabe? Praticando. Legal, hein, Junior? Gostei muito, hein? Arrasou, Slap Mania, obrigado. Você está trabalhando com alguma empresa, você tem endorse de baixo, qual é o seu set, qual é o que você usa, se você usa pedal. Estou vendo que você está com o Tajima aí, né? É. Tajima, Precision, e Jazz Bass, legal. É um baixo que eu utilizo pra estudo, quando vou fazer assim de casa mesmo, fazendo sozinho com os amigos, gosto de levar ele. Mas eu tenho um apoio do Alan Plinio, da Dia Oliveira. Ô, Alan, como é que vai lá? Você vai trazer o Sérgio Groove aqui, hein, o Primata? Quem tiver na empresa pode mandá-la. As portas estão abertas. Sérgio Niu, Sérgio Niu, muito bom, né? E está em confecção lá o Drinca F, que deve ficar pronto semana que vem, uns 15 dias, deve ficar pronto. Ele já está na linha de montagem, já está quase terminando. Esse Drinca F foi um baixo que ele desenvolveu, signatura do Cleiton Farne, que é um baixista doce lá também. E a proposta de som dele é Jazz Bass, e inclusive o modelo. Ele é um baixo legal. O Alan está trabalhando com os baixos, material importado, captação. Você sabe que eu não fazia um festival de baixo, e um dos apoiadores na época, em 2004, 2005, era o de Oliveira. Eu conheci eles lá. Conheci todo mundo lá nesses festivais. E evoluiu muito. Parabéns aí. Alan, parabéns. Oliveira, um abraço, hein? Saudades. E tem o Estúdio Play também, que me apoia em gravações e produções. E pedal? Você usa algum tipo de pedal? Pedal eu uso na GT10. Da voz? Da voz. Eu queria adquirir, sou louco para adquirir a B-City, a B-Bass. Aqui só deve ter umas cinco aqui no Brasil. Acho que a sua tem uma. Não! Não tem outra. Não! Não consegui, não encontrei. Mercado Livre sem conta. Mercado Livre só encontrei guitarra. Não, mas você tem... O lance da Game Ball. Tem uns meses que você tem a chavinha que você passa para a contrabaixa, tá? Ah! Você moda o avião, moda guitarra, moda a contrabaixa. Ah, legal! Pô, Júnior, meu, olha, a gente aqui do Bom Dia está muito feliz com a sua atitude e vim de Salvador. Nós estamos muito contentes com isso. Muito obrigado por tudo, sabe? E quais as suas redes sociais aí? O canal do YouTube, Júnior Silva Bess, B-A-S-S, Insta, a mesma coisa, arroba Júnior Silva Bess, e o Face, a mesma coisa, Júnior Silva Bess. E o canal do YouTube? O canal do YouTube é a mesma coisa, Júnior Silva Bess. Quem quiser, o Júnior gravando o seu disco, está aí uma oportunidade. Então, vamos tocar, Júnior, na telinha? Sim! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Você ganha um play along gratuito. Até mais. Bom dia contra baixo. Bye bye. Bye bye.